Quais são os requisitos para se tornar um higienista ocupacional? Você sabe, me acompanha aqui que eu vou te ajudar a você seguir nessa carreira. Muitas pessoas às vezes pensam que, ah, será que eu preciso fazer um curso, uma pós-graduação, fazer uma certificação? Será que é isso que é requerido para você se tornar um higienista? Pois é, deixa eu te explicar. Então vamos começar do início a pergunta mais importante. Eu preciso ter uma graduação ou pós-graduação na área de higiene ocupacional para ser considerado um higienista ocupacional? Não, de forma alguma. Você não vai precisar gastar lá seus 15 mil reais por aí numa pós-graduação em higiene ocupacional. E aqui eu estou falando das top universidades do Brasil. Não estou falando daquelas baratinhas que tem aí que não vão te ajudar em nada, não. Pelo menos você, se for fazer uma pós-graduação, vai fazer uma que minimamente vai te ajudar. Apesar do que eu acho que nenhuma até hoje que eu vi realmente resolve o seu problema. Então, você não precisa fazer uma pós-graduação em higiene ocupacional. Ah, eu preciso ser certificado pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais para ser considerado um higienista ocupacional? Não, de forma alguma. Não mesmo. E pode brigar e falar qualquer coisa que não. Você sabe por quê? Porque a grande maioria dos higienistas ocupacionais, que inclusive fazem parte da ABHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, não são certificados. Hoje, se você olhar até na revista da ABHO, a gente não tem 200 higienistas ocupacionais certificados. É isso mesmo. No Brasil, hoje, ativos, não tem nem 200 higienistas ocupacionais. Então, a grande parte dos associados, membros da associação, sequer são certificados. E eles se intitulam também higienistas ocupacionais. Então, a certificação não é um pré-requisito para você ser um higienista ocupacional. Mas você deve estar se perguntando, e aí, Leandro, quais são os pré-requisitos para ser um higienista ocupacional? É você dominar os assuntos ou ter estudado higiene ocupacional e saber gerar resultados em cima dos conceitos teóricos e práticos da higiene ocupacional. Que legal, não é? Como que você faz isso? Então, quais são as profissões mais comuns que levam a um profissional para se tornar um higienista ocupacional? São nas graduações de nível superior em matemática, ciências, engenharia. Então, qualquer área de ciência com base em tecnologia, área de saúde, você pode se tornar um higienista ocupacional. Desde que você complemente a sua formação na área de higiene ocupacional, fazendo cursos extras, entendeu? Aprendendo mais sobre esse assunto. Também na carreira técnica, se você, por exemplo, a carreira mais comum, se você é um técnico em segurança do trabalho, você complementa a sua formação de técnico de segurança do trabalho com a formação de higienista ocupacional, fazendo cursos, formações e etc. E aí, você deve estar se perguntando, Leandro, como que eu complemento a minha formação? Não tem nada especificado, tá? Não tem nada que define. Eu vou te dar o caminho que eu seguiria se eu fosse você. O que eu vejo hoje que, infelizmente, acontece? Essas matérias de higiene ocupacional sequer são bem dadas nos cursos técnicos e sequer são dadas por bons profissionais no meio do trabalho, do dia a dia. Então, muita gente sequer sabe o que é higiene ocupacional. Porque higiene ocupacional é a gestão de riscos físicos, químicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle para que a gente consiga preservar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Entendeu o que é isso? Aonde que você aprende isso? Um dos caminhos é o método H.O. Fácil. O método H.O. Fácil é o meu treinamento, que é um passo a passo para deixar você completamente seguro para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional. E, consequentemente, com consequência dessa segurança, você aumenta a sua renda em pelo menos 50%. Valendo, mas o seu treinamento é só sobre agentes químicos? Não. A base dele é a higiene ocupacional aplicada aos agentes químicos, que é a parte mais complexa, mais difícil, e que sequer você encontra bons cursos hoje que te ensinam realmente a antecipar, a reconhecer e a avaliar esses riscos no ambiente de trabalho. E aí a gente complementa essa formação com cursos bônus que você entra lá das outras áreas, de outros riscos, como os riscos biológicos, riscos físicos, como ruído, calor e etc. Isso está disponível para você como bônus para você entrar no método H.O. Fácil. Eu parei o conteúdo aqui rapidinho só para te convidar para um evento que vai alavancar a sua carreira. Nos próximos dias vai rolar o H.O. Fora da Curva, um evento que você vai descobrir como ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. E não importa se você tem segurança para trabalhar com agentes químicos. Eu falo isso porque eu já ensinei mais de 1.500 profissionais de segurança do trabalho a dominarem os agentes químicos. Para participar do H.O. Fora da Curva, clique no link disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como eu falei, só depende de você para se tornar um higienista ocupacional. Você pode fazer a sua formação, você pode estudar, mas você vai ter que correr atrás. O higienista ocupacional vai ter que dar os seus próprios pulos, vai ter que buscar as suas formações aí, porque geralmente a formação, tanto para quem já faz até pós-graduação em segurança do trabalho, ou curso técnico em segurança do trabalho, a formação em higiene ocupacional não é suficiente para formar esse profissional. Você pode até se auto-intitular, igual muitos aí fazem. Mas na hora de gerar resultados você consegue? Você consegue antecipar? Você consegue reconhecer? Você consegue avaliar qualquer risco no presente em um ambiente de trabalho? E se tratando dos riscos químicos, que é a área que eu domino, você consegue se sentir seguro para entrar em qualquer tipo de empresa, qualquer ramo, e reconhecer, antecipar e avaliar esses riscos? Pois é, isso que eu consigo transformar com o método da Galface. Então, a carreira do higienista ocupacional é essa. Então, se você tem uma formação na área de ciência, seja biologia, química, física, na área de engenharia qualquer, na área de saúde, seja farmácia, medicina, etc., ou alguma coisa, alguma formação relacionada à área de saúde, tecnologia, ciências no geral, você pode se tornar um higienista ocupacional. Desde que você complemente a sua formação para se capacitar nessa área que é muito interessante. E eu te falo, você pode até ouvir que é de algumas pessoas que ela não é valorizada, mas talvez você está escutando a pessoa errada, porque os higienistas ocupacionais que geram resultado e realmente entendem a essência da higiene ocupacional são muito valorizados, reconhecidos e requisitados nesse mercado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva nesse canal para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão, ativa o sininho aí e eu espero te ver em um próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!